MÚSICA 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 Eu já falei muito, mostrei a casa, mostrei tudo pra vocês, tá tudo em ordem por aqui, graças ao meu bom Deus que está no céu. Eu vou fazer almoço daqui a pouco pra mim e ele, gente. Eu tirei até uma carne, ó, carnezinha moída, tirei feijãozinho, tirei esse filezinho aqui de frango. Que eu vou tentar fazer uma papinha pra ele. Daqui a pouco, legume, um pouco pra cozinhar. E o franguinho, eu vou tentar amassar pra dar um pouquinho pra ele. Ele tá bem chato sem querer, por conta dos dentinhos, mas eu vou tentar, né? É, pra mim eu vou fazer carne moída, tirei uma marmetinha de feijão e eu acho que vou fazer arroz, porque daí eu boto um pouquinho de arroz na papinha dele também. É isso, vai ser a primeira vez, eu acho que eu vou mostrar aqui a vocês nesse vídeo, vamos ver. Se não der, gente, eu vou... é porque eu tô querendo gravar um vídeo específico só pra isso, sabe? Por isso que eu não compartilhei com vocês ainda, eu já tô dando a ele, já levei pra pediatra, ela já liberou, né? Já tô dando frutinha e já tô... dei a papinha salgada a ele, confesso pra vocês que só duas vezes, né? Não teve muito sucesso, não curtiu muito não, ele gosta demais de comer quando me vem comendo. Pronto, eu tô almoçando, ele quer comer junto comigo. Aí eu não posso tá dando a minha comida a ele, que é temperada, né? Mas às vezes eu tiro assim, vamos supor, se eu estiver comendo frango, eu já tirei um pedacinho do meio, que não pega muito tempero, já dei a ele na boquinha dele. Pronto, essa semana a irmã veio pra cá, a gente tomou um café, aí eu fiz um ovinho na manteiga. Ele comeu bastante ovo, gente, ele amou ovo. Enfim, tirei uma laranja pra oferecer pra ele também um pouquinho mais tarde, pra ver se ele quer, né? Porque todo dia eu tenho que dar uma frutinha e a papinha salgada, né? Enfim, mas essa é a cena pra mais tarde, eu vou aquecer meu café e eu vou pegar um pãozinho aqui. Ó, tem pão, acho que não tá na sanduicheira com um pouquinho de maquinha. Minha sanduicheira tá lá, olha aqui, lá em cima. Meu Daniel, calça, ó. De tão, ó, de tão distante que tá. Deixa eu colocar essa batedeira aqui dentro dela. O suporte dessa batedeira eu trouxe, tava lá em casa, eu trouxe. Tá ali, eu vou colocar aqui tudo junto. E o cigarro também. Ai, minha gente, é isso. Me ajuda, mãe, que eu tô do dói, mãe. Não quero ficar sozinho, meu beijo. Me jude, mãe. Peguei eu, fica dando calinho, menino. Olha, gente, não faz cinco minutos que eu parei de falar com vocês. Só deu tempo mesmo de eu colocar meu pão ali na sanduicheira e colocar o café na... Na xícara aí, olha só. Olha só o que é que eu digo a vocês. Tá vendo? Glória a Deus, porque eu gosto, gente, quando chove. Eu não tô falando pra vocês achando ruim, não. O tempo é dela, a chuva vem do Senhor, o sol é do Senhor, tudo foi nosso... Eita, o Leonardo bateu na câmera, a câmera virou, meu Deus, mamãe... Do lixa. Olha, minha gente, muita chuva. Ó, forte mesmo. Aí daqui a pouco para. Enfim, eu lembro ter o tapete do Leonardo de volta no lugar. Só vou deixar pra botar quando eu for pra brincar, pra não ficar aqui aberto pegando pó. E daqui a pouco eu desço aquilo ali. Também não vou sentar ali agora, não. Não tem pressa, né, filho? Coisa linda. Coisa gostosa, mamãe vai tomar um cafezinho. Tu vai deixar a mamãe tomar um cafezinho? A mamãe vai tomar um cafezinho. E vai botar tu na cadeirinha pra tu comer uma frutinha. Vamos comer uma frutinha? Vamos. Uma... 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 Laranjinha. Mamãe vai dar pra tu. Tu quer? Lulanja, gostosa. Vamos lá pra tua cadeirinha. Sentar pra comer uma frutinha. Vamos. É, vamos tentar comer uma frutinha gostosa. Isso, uma frutinha, né, titias? Eu vou tentar comer uma laranjinha aqui. Mamãe tirou minha roupa, deixou só no fraldinho. Então eu vou trocar mesmo. Sente aí. Ai, que coisa fofa. De mamãe. Deixa a mamãe fechar. Pra proteger o bebê. Pra o bebê não cair. É. Isso. Bota o babador. Leléu. Bota o babador. No bebê. Mamãe vai botar esse hoje. Depois a mamãe inaugura o novo, tá bom? Vamos botar a proteção. Para ela não cair para frente. E ficar mais protegido. E botar a comidinha. É. Isso, mamãe. Parabéns. Vamos lá comer a laranjinha. Toma. Olha. Figa. Ih, filho, ó. Filho, olha. Toma. A mamãe também vai comer. E vai comer. Hum. Ó. Deixa eu ver cá. Que gostoso. Olha. Sem querer, né? Não pode. Filho, tá olhando para a pele. Vai estar, hein? Mamãe vai dar pausa. Pronto. Pode ter distração na hora de comer, não? Hum. Deixa esse babadorzinho aqui, mamãe. É para te pôr ter zeta. Marlaranjinha. Tu gostou da outra vez. Toma. Ele fica assim, ó, gente. Virando o rosto sem querer. Aí depois que ele experimenta. Se ele gosta do sabor, aí ele pega. Às vezes ele pega, às vezes não. Vamos ver se ele vai querer hoje, né? Toma. Hum. Que gostoso. Ai, meu Deus. Olha a mamãe também comendo. Miam, 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 miam. Agora ele leva. Suizinho. Vai, Suizinho. Toma. Aqui. Pega sozinho. Isso. Hum. Não estou me afundando. Hum. Aí ele olha também a comida. Ô. Deixa o mamãe dar gostei, né? Sua mãe. Toma. Segura. Isso. Chupa, laranja. Chupa. Tchau, mãe. Que gostoso, mamãe. Olha. Deixa a mamãe tirar o gruminho. Mamãe vai tirar o gruminho para pôr na boquinha do bebê. Olha que gostoso. Chupa. Hum. Miam, 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 miam. Olha, a mamãe vem comendo. Miam, miam, miam. Que gostoso, laranja. Mamãe tira o tubuminho. Vai dar o bebê. Hum. Tá bom. Hum. 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 Ó. Ó. Então o bebê vai comer sozinho. Toma a mãozinha. Hum. 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 Ó aqui. Come sozinho. Vamos repetir o dedo. Hum. 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 Tchau. Come, mamãe. Come. Olha. Gente, ele tá comendo um pouquinho da laranja, achando que é pão. Dei um pedacinho de pão pra ele. Aí ele sentiu o sabor, o pão ele tá pedindo. Agora tá pedindo água, ó. Hum, que coitoso, mãe. Aguinha. Aí tá pedindo a laranja, pensando que é pão. Aí comecei a vergonhar. Agora ele toma bastante água, ele toma bem água quando ele tá comendo. Ai, que delícia, que bugunça, nem me cudeira. Ai, meu Deus, eu quero uma água. Eu não é com sede. Vou começar dando um copinho a ele, eu ainda não dei. Ele toma no copinho às vezes, né? Na igreja resolveu também. Mas... Ele toma mais na mamadeira. Essa é a língua, linda. Eita, que língua gostosa. Tá vendo o olhinho dele, gente? Como tá a cabeça baixa, o olhinho dele. Ele não tem um olhinho assim. É porque ele não tá muito bem, né? Filho... E essa línguinha? Toma, mamãe, um pouquinho de aguinha. Quer mais? Ai, que gostoso a água, mamãe. Tem que se manter bem hidratado, que ajuda com a tosse, a secreçãozinha que ele tá. Tá muita não, mas tá. Ai, meu Deus, que língua linda. Eu nunca vi uma língua tão linda assim na minha vida. Te amo, mamãe. Que mais? Aproveita, gente. Quando ele quer, dou bastante mesmo, pra ele ficar hidratado. Quando ele não quer, mas que eu vejo que ele tá dando pra fora, é porque ele não quer mais. Ó a situação do prato. Deixei um pãozinho aqui. Só um pedacinho pra tapear ele. E tô dando a laranja, ó. Ele comeu. Tá vendo? Quer mais? Toma. Quer mais não? Quer não? Tama. Não cai não, minha gente, velho. Agora, deixa eu dar um pedaço de pão pra vocês verem. Vê só uma coisa. Toma, pãozinho. E quando ele sente sabor? Ó. 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 Deixa eu ir na boca dele. Eu nem li que ele faz bagunça. Depois eu limpo a cadeira e se isso cair no chão, que provavelmente cai sempre. Aí eu tiro. Ah, peraí. A gente comendo um pedacinho do pão. Ó. Mas a laranja dele quer nada. Esse pão não tá com manteiga nem nada não, tá? Eu peguei um pedacinho sem nada pra dar pra ele. Sem manteiga, sem nada, essas coisas. É, delícia, filho. Que delícia, mamãe. O pãozinho da mamãe tu quer, né? Mas não quer a tua frutinha. A mesma coisa é a comidinha da mamãe, né? Quer a comidinha da mamãe, mas não quer a tua, né? Coisa linda. Come. Tá muito grande? Quer mamãe pra ti? Tá fazendo o número dois. Eita, minha gente, vocês pegou a melhor parte. Eu vou aproveitar, vou limpar ele. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ele já comeu bastante a laranjinha, tá bom. Não vou forçar mais, não. É assim mesmo. Cada dia dá um pouquinho com paciência. E aos pouquinhos ele vai provando. Amanhã eu dou laranja de novo. Depois da manhã eu já dou outra fruta. Ó, comeu o pão. Comeu o pão. Ele tá fazendo o número dois. Deixa eu ver se ele quer um pouquinho de água. Toma, filho. Tá com o pão na boca ainda, mamãe? Deixa a mamãe ver. Quando ele quer, ele bota a mão. Ó. Que gostoso. Eu tô usando esse babador nele, mas ele tem um outro. Vocês sabem, né? É que eu tô deixando o outro pra quando eu for gravar o vídeo pra vocês. E os pratinhos dele também. Ainda nem usei. Já dei algumas comedinhas algumas vezes a ele. E nem utilizei ainda as coisinhas que eu comprei pra ele. O kit dele de introdução alimentar. É o que eu quero utilizar com vocês no vídeo. Ai, que gostoso. Cadê o dentinho, mãe? Só tem um dentinho. Tá tão grandinho já, gente. O dentinho dele já saiu bastante. Só um. Quer mais? Ó. Ele fica com bastante cedo. E quando ele come qualquer coisa, sem ser peito. Eita, que gostoso. Pronto. Tá bom, né? Machado tem papinha salgada, né? Que mamãe vai dar. É. Gente, deixei o Leonardo lá com a minha irmã. Tô indo aqui na farmácia. E ir no mercadinho. Vou ver se eu compro laranja também. Pra dar o suquinho pra ele. Pô. E a pediatra falou que pode. Dar suquinho pra ele. Laranja mimo. Mas aqui é muito difícil achar laranja mimo. Aí eu compro daquela outra vez. Normal. Se tiver ali na venda. Vou comprar pra dar pra ele. Porque já ajuda, né? Eu já dei vitamina C a ele. Mas suquinho de laranja também é bom. E vou ver se eu compro um soro pra ele. E o paracetamol. Se tem. Minha sobrinha já chegou. Vai fazer o cabelo. Aí é isso. Deixei lá rapidinho. Pra não demorar muito. Porque minha irmã tá fazendo as coisas dela. Eu deixei ele lá rapidinho. Saí da farmácia, gente. Ó. A farmácia é lá. Comprei aqui. A menina tem um xarope natural. Eu perguntei a ela pra tosse. Né? Pra tosse, secreção. Pra ajudar com isso. Ela tem um xaropinho lá. Só que eu tô com medo de comprar e dar ele. Mesmo sendo natural. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando ele hoje. Vou continuar com a lavagem nasal. Vou dar o paracetamol se for o caso. Se eu sentir que ele tá com febre. E se não melhorar, amanhã ou depois eu vejo se eu compro. Aí é isso. Vem pro Mercadinho agora. Na meciaria. Alguns momentos depois. Tchau. 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 Gente, deixei o produto lá agindo no cabelo da minha sobrinha. Aí vim aqui em casa agora fazer alguma coisa pra comer. Que já é três e meia. Aí eu vim mostrar pra vocês que eu comprei na farmácia esse... É... Tile... Tilemol não. Paracetamol, né? É... Saúde, filha. Paracetamol. É... Bebê. Comprei esse aqui. E o soro. Tô aqui com meu bebê no colo. Eu vou tentar fazer uma sopinha ali pra ele. Mas eu nem vou mostrar muito, gente. Eu acho que eu só vou mostrar pra mim. Vou botar aquele franguinho que eu mostrei pra vocês. Verdura, um pouquinho de arroz. Pra ver se depois ele come um pouquinho. Que ele tá ruimzinho aqui só. Ó o narizinho dele, ó. Escorrendo. Tá vendo? Tarrinhozinho aqui só. Eu vou mostrar... É... Muito fazendo não. Porque eu acho que esse vídeo também já tá longo. Eu vou mostrar depois quando eu finalizar o cabelo da minha sobrinha. Eu tirei o mega dela e apliquei... Lavei o cabelo e apliquei a progressiva. Eu vou dar a progressiva. Ela não vai colocar o mega novamente. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado da progressiva. Depois eu vou finalizar esse vídeo. Comprei também... Eu fui comprar também laranja. Não tinha. Comprei o detergente pra poder colocar aqui, ó. É isso. Vou fazer agora aqui uma comidinha pra mim e pra ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz macarrão aqui, ó. Pra mim, já fiz uma quantidade maior. Porque eu almoço hoje. Almoço amanhã. Se sobra, eu guardo. Fiz algumas almôndegas aqui. Aí eu vou levar pro freezer. Que a tua já tá temperada. Esse aqui é o feijão que eu tirei pra mim almoçar. Nem temperei, gente. Nem vou temperar. Porque já tô nas pressas aqui. O bebê já tá chorando ali, como vocês podem ouvir. Já deu tempo do produto da minha sobrinha. Enfim. Fiz uma carne moída aqui, ó. Pra mim almoçar. Ó. Vou almoçar agora com essa carne moída. E aqui eu botei uns legumes pra cozinhar. Com um peitinho de frango pra ele. Tá certo? O que que tá acontecendo? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Meu amor. Mamãe vai pegar você. Venha. Mamãe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.